Fala galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quais são as estratégias e a metodologia que eu utilizo na escolha dos meus domínios. Sim, a escolha do nome do domínio é muito importante na cadeia de venda como um todo, porque com certeza tem o potencial de catalisar suas vendas. Então fica comigo até o final e vou mostrar para vocês como eu utilizo inteligência artificial para potencializar muito a sua escolha e para que você tenha os melhores resultados. Chama a vinheta, editor! Escolhendo domínios como mestre. É necessário ter estrutura própria ou é prece ou sim, é necessário, principalmente para anunciar na gringa. O Google está muito firme nesse sentido, ele realmente não está permitindo mais que você anuncie sem prece ou é muito bloqueio. O que normalmente a gente faz é uma prece ou bem mais tranquila, mais direta e lá no site do produtor, ele promete um monte de coisa, ele tem os ênfases dele lá. Então a Precel acaba protegendo juridicamente o Google, então fica mais tranquilo para ele. Então hoje ele tem bloqueado tudo que é link, digamos, estrutura do produtor, na gringa é muito difícil passar. Então assim, te recomendo nem tentar. Se for ainda no Brasil, ainda tem casos que consegue, mesmo na gringa ainda tem alguns ou outros que é possível. Mas de forma geral, vai economizar muito problema e muita dor de cabeça você ter a sua própria Precel. O nome do domínio em si, normalmente não vai fazer com que você deixe de vender. A não ser que você tenha um nome muito fora da casinha, você tenha um domínio muito inadequado. Mas hoje em dia a concorrência está tão grande que é importante você ter, digamos, em todas as etapas do teu processo, você ter um, digamos assim, um tabuleiro profissional. A forma como você faz a sua Precel, o nome do seu domínio. Então, como o mercado está muito competitivo, nós temos que estar cada vez melhor. Então sim, o nome do domínio, ele te ajuda a te dar mais credibilidade como um todo. E como que eu utilizo inteligência artificial para escolher um domínio vencedor e que converte? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? É uma forma que tem dado muito certo. E eu vou estar mostrando para vocês na sequência. Primeira coisa, nome genérico ou nome do produto? A pergunta que todo mundo me faz. Lauro, você tem um domínio para cada produto ou você tem um domínio genérico? Sendo bem assim direto, tá? Eu tenho um domínio genérico onde eu coloco a grande parte dos meus produtos. Porque não faz sentido, de forma geral, eu abrir um domínio próprio para um produto que eu não sei se ele vai performar bem. Então o que eu faço? Eu tenho um domínio genérico onde eu coloco a maioria dos meus produtos embaixo dele. E se eu percebo que um produto começa a performar muito bem e eu vejo o futuro no produto, aí sim. Aí eu vou abrir um domínio específico para aquele produto com o nome do produto, tá? Para quê? Para que eu possa escalar e, digamos, e aproveitar melhor esse produto. Porque você tem um acréscimo de credibilidade significativo quando você tem um domínio com o nome do produto, tá? É isso que os números têm demonstrado no que diz respeito a domínio com o nome do produto. E qual que é o momento que eu tenho que ter um domínio específico no determinado produto? A hora que você começou a vender aquele produto. Está vendo que está vendendo bem. É um produto que ele não promete coisa absurda que não tem chance de funcionar. Por quê? Porque eu me preocupo com isso, pessoal. Assim, na minha vida de afiliado eu vejo que campanha é patrimônio, né? Eu falo muito isso nos meus vídeos. Por que patrimônio? Porque a gente vai trabalhando na campanha overtime, ao longo do tempo, né? Então, eu dificilmente vou criar uma campanha para vender e ganhar dinheiro amanhã, daqui 3 dias, 4 somente. Eu penso o quê? Lá na frente eu preciso ter uma campanha. Por quê? Onde que eu vou ganhar de verdade? Eu vou ganhar de verdade quando a campanha estiver otimizada. Eu tenho campanha de produtos, já falei para vocês aqui, campanhas que eu estou rodando faz 6, 7 meses, entendeu? Direto. E a campanha está super otimizada. Ah, dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma campanha do Pura Drop, que é maravilhoso, entendeu? Ah, mas agora o Pura Vive veio e caiu a venda do Pura Drop? Caiu. Mas a minha campanha é tão otimizada que eu tenho 2, 3 cliques para fazer uma venda. Às vezes eu fico lá uma semana e eu tenho 2 cliques e faço, e é muito comum fazer uma venda, 2 vendas por semana. Está lá, ele não está me dando despesa. Por quê? É uma campanha que está muito bem otimizada, está muito bem segmentada. Semana passada, eu acho que eu até postei no Instagram, essa mesma campanha, por exemplo, estou falando dela, ela deu 2 tiros, ou seja, deu 2 cliques, né? E vendeu 2 produtos, foi 2, 2. Então, assim, é uma maravilha. Então, eu vejo muito isso. Eu falo nos meus posts, né? Da semelhança do mercado de afiliados com pescaria. Tem vários tipos de pescador, né? Quem é pescador aí sabe. Eu não sou pescador nada, mas vale a analogia, né? O meu estilo de pesca é esse. Eu vou lá e armo várias varas, né? E deixo as varas lá. E eu espero o peixe vir. Eu não vou atrás dele, porque é muito caro. Então, eu deixo lá parado. Qual que é a questão? Não pode gastar. Então, para mim, a minha visão de campanha é overtime, ao longo do tempo. Eu vou otimizando, eu vou trabalhando. Então, por isso que é tão importante eu estar anunciando um produto, digamos, verídico. Ah, Lauro, mas você não ganha dinheiro com um produto que... Ué, quando a gente vai anunciar um produto, às vezes a gente não tem certeza que ele realmente funciona. Mas, olhando o que ele promete, dá para a gente ter uma boa ideia. Então, hoje, ultimamente, a minha vibe qual é? É produtos que, digamos, cumpram o que estão prometendo. Alguns produtos de nicho masculino, por exemplo, o Eisenpower. É outro produto que faz tempo que eu vendo. Por quê? Porque é um produto que ele está realmente trazendo resultado. Ah, ele cumpre 100%? Aí, não sei dizer. Mas ele está trazendo resultado. Não é um produto que lançou semana passada, mês passado, vendeu e parou. Continua vendendo. Então, assim... Assim como tem vários outros, tá? Então, assim... É importante você estar desenvolvendo essa mentalidade de longevidade. Porque se você tiver várias campanhas que não gastam, que façam duas, três, quatro vendas por semana... Gente, daqui a pouco você vai estar vendendo mais do que todo dia. Mais do que um produto por dia. Basta você ter várias varas. Como eu pego mais peixe? Com mais vara? Não tem jeito. Com mais usual e com mais isca, né? O ponto é só você chegar numa situação em que você não está gastando quando você não vende. Senão a conta não fecha. E como que você não gasta quando não vende, Lauro? Ultra segmentando as campanhas. Isso funciona muito bem. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, tá? Escalar produtos implica necessariamente em novos domínios? Como eu falei, não. O produto que eu ainda não sei como ele é, como ele vai performar, eu coloco no guarda-chuva do meu domínio principal. Que é o que está aqui. Então eu tenho os meus produtos de entrada, que eu chamo de avaliação, que ele está debaixo de um domínio genérico. E aí eu divido por nichos e vou trabalhando naqueles nichos ali. E a mesma coisa com o domínio específico. Ah, sei lá, comecei a vender o Endopi que está voando, como aconteceu comigo na época lá, sei lá, agosto do ano passado. Eu fui lá e criei um domínio próprio para ele com o nome dele. Por quê? Porque estava vendendo muito bem, estava performando a mais credibilidade, você vai mais longe. A domínio específico, por exemplo, do Pura Viva, claro que já existe o .com, eu coloquei aqui como referência. Aí você vai pôr um nome com uma outra terminação. De repente você acrescenta alguma coisa aqui no nome do produto para ter um domínio. Você não precisa pôr idêntico, tá? Mas é assim, dá mais credibilidade você ir trabalhando com isso, tá? Claro que você tem que olhar as regras do produto lá para ver as coisas que o produtor permite, né? Como você vai fazer. Mas existem formas de você estar trabalhando dentro daquilo que ele permite, porém você está dando um highlight, né? Que aquele é um domínio, digamos, específico para aquele produto. E eu sempre tento buscar algumas referências positivas para o nome do domínio, tá? Eu vou até mostrar para vocês que nos prompts que eu criei lá no chat GPT, na verdade isso foi no Bard, né? Eu fui lá e perguntei para o Bard quais eram os nomes, as referências positivas, né? Então eu cheguei nesses nomes aqui, Shop, Store, Product, Direct, Offer, Deals. São nomes que refletem a experiência de compra, costuma performar melhor, tá? Se eu optar um nome fácil de soletrar, pronunciar, evitar número, obviamente, ifens, esse tipo de coisa vai ficar bem simples, né? E claro, a técnica ideal é escolher um nome de domínio que seja amplo o suficiente para acomodar diferentes produtos de vários nichos. E depois nós vamos especificar isso cada um, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, qual é a técnica que eu usei para criar e como eu fiz esses prompts e eles funcionando. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para gerar os prompts, tá? Que vão gerar, na verdade, vários nomes de domínio para que eu possa ter, assim, opções, né? E escolher o nome de domínio mais adequado, tá? Então eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui o procedimento que eu faço para estar gerando esses prompts. Então, primeira coisa, eu preciso de um prompt que vai gerar para mim vários nomes de domínio. Só que eu não posso simplesmente gerar vários nomes de domínio, porque ele vai me dar nomes que não são assertivos, coisas que não têm muito a ver, né? Então, assim, a máxima da inteligência artificial é o seguinte, quanto maior a qualidade da pergunta, maior a qualidade da resposta, né? Então, é importante que nós saibamos como pedir, né? Por que eu gosto muito de usar a inteligência artificial? Porque é muito incrível no seguinte sentido, imagina que hoje a IA é em torno de 125 mil vezes mais rápido que o ser humano, né? Sem falar que ela já é considerada tendo um QI de 155, né? E o Einstein tinha um QI de 160. Então, imagina você ter um Einstein do teu lado, 24 horas, que você pode perguntar o que você quiser. Então, é surreal, né? Aumenta a sua produtividade, você consegue fazer coisas, assim, com uma qualidade muito maior. Então, assim, basicamente, do aspecto profissional, em quase tudo que eu estou fazendo, eu tenho integrado cada vez mais a IA. E isso faz uma grande diferença nos resultados em geral, tá? Então, assim, eu super recomendo, né? Que quem ainda não está nesse mundo, entre, assim, de cabeça, né? E, claro, quem já está, esteja buscando melhorar, né? Ainda mais. Então, eu vou rapidamente mostrar os processos que eu fiz para poder criar. Então, eu queria criar um prompt, né? Que é um conjunto de informações para o chat GPT poder dar nome de domínio, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá no BARD. O BARD é a inteligência artificial do Google, né? Ele é um pouco menos inteligente que o chat GPT 4.0, porém, ele tem uma vantagem. O BARD está conectado na internet. Então, para aquelas coisas mais atuais, o BARD acaba performando melhor. Então, assim, eu percebi que não adiantava eu simplesmente falar assim, chat GPT, gere para mim, sei lá, 75 nomes de domínio. Ele ia me gerar muita coisa que não tem nada a ver. Então, eu queria pegar uma lista de palavras que realmente fossem relevantes no mercado de afiliados, né? Principalmente na venda de produtos encapsulados, que são os produtos físicos, que agora é o meu foco maior. Ah, Lauro, mas eu estou vendendo produto digital. Não tem problema. Você vai lá e ajusta essas palavras-chave. No meu caso, no caso específico de produtos físicos, né? Eu fui lá e pedi para o BARD, ir na internet e ver quais são as palavras que eu devo associar ao meu nome de domínio que mais dá credibilidade, que mais dá resultado. Então, eu fiz isso com as palavras-chave positivas, ou seja, aquelas que eu devo me associar. Ou seja, ou ter uma palavra no nome do domínio, ou ter o radical dela. Da mesma forma, as palavras que devem ser evitadas, né? Então, quais palavras eu não devo ter no nome do meu domínio? Quais são aquelas que é considerado ruins no mercado de afiliados? Então, eu criei dentro do prompt principal uma listinha de palavras-chave positiva, que deve ter associação de radical, e umas que eu devo evitar, tá? Logo depois, o que eu fiz? Eu precisava criar um prompt para gerar 75 nomes. Só que é o seguinte, eu posso muito bem gerar esse prompt, só que eu quero gerar ele da melhor forma possível. Para quê? Para que eu tenha o melhor resultado, como eu falei no começo, né? A inteligência artificial lembra um pouco o gênio da lâmpada, né? Então, por exemplo, se você tem três pedidos, né? Se você não pedir direito, você não vai... Muito provavelmente, o seu retorno não vai ser na sua expectativa, né? E tem aquele negócio. E se um dos pedidos eu puder pedir para ter mais pedidos, né? Então, eu faço muito isso. Isso é uma técnica que ela dá muito resultado. Eu crio um prompt do chat EPT para criar um outro prompt. Então, por exemplo, eu queria criar um... Qual que é o objetivo final aqui? Tem um prompt que gera 75 nomes. Mas eu não vou eu direto lá criar o prompt. Eu peço ajuda para ele criar esse prompt para mim. E aí fica muito mais rico, fica muito mais detalhado. É o prompt do prompt. Por que eu faço isso? Para eu ter uma resposta super adequada, né? Uma resposta muito melhor. Então, eu peço para ele criar para mim esse prompt, certo? Do que tem que fazer e não para ele fazer nesse momento. E ele vai me dar um prompt bem detalhado, que foi o que eu pedi para ele. Aí, na hora que eu receber esse prompt, eu vou lá e falo Olha, gostei disso. Remove isso aqui. Insere determinada coisa. Aí fica um prompt, assim, muito robusto. Muito rico. Eu estou fornecendo uma entrada para IA muito rica, tá? Aí eu tive que fazer o que? Eu criei a lista das palavras-chave positivas, negativas. Fiz o fine-tuning, né? Que é um ajuste fino para possibilitar ali, tá? E aí eu tive que fazer o que? Eu tive que fazer também uma lógica no prompt porque eu gosto muito de trabalhar em malha fechada. O que é malha fechada? Eu não faço uma coisa e fico sem avaliar. Eu sempre tento criar uma lógica que avalie aquilo de forma independente. Avalie aquilo que foi feito, né? Então, eu coloquei uma lógica de pontuação. Então, nesse prompt, eu peço para ele atribuir uma nota de 0 a 100 para o nome do domínio, baseado em alguns critérios. Esses critérios, eu coloquei critérios sob dois pontos de vista. Primeiro, eu falei assim, chat GPT, eu quero que você se torne o maior especialista em marketing afiliado do mundo, né? E você me fala, baseado nessa perspectiva, qual que é a pontuação desse nome de domínio. Ele vai lá e dá uma pontuação em percentual de 0 a 100. Depois, eu falei para ele, olha, esquece tudo o que você sabe de marketing digital. Você não sabe nada, você é uma pessoa comum. E eu preciso que você atribua uma nota também, como se fosse uma pessoa comum. Aí, claro, lá dentro do prompt, eu passei para ele, é assim, quais são os critérios que a pessoa comum costuma entender de um nome. Por exemplo, a questão da facilidade da grafia, capacidade de memorização, alguns aspectos que a gente sabe que é relevante. Então, ele vai criar os nomes e vai pontuar sobre dois aspectos. É sendo um especialista em marketing digital ou sendo uma pessoa que não conhece absolutamente nada do mercado. E para terminar, eu pedi para ele gerar um arquivo no Excel com isso, tá? E a última coisa que eu solicitei é o seguinte, eu falei para ele, eu também criei um outro prompt separado para o seguinte, para ele criar uma imagem baseado no nome do domínio. Por quê? Porque eu quero enxergar o nome do domínio sob uma perspectiva mais diferente ainda. Eu quero dizer assim, chat, PT, o que você enxerga em relação a esse nome? Eu te dou só esse nome, você não sabe o que eu faço, não sabe nada. Nesse nome, o que você vê? E é surpreendente as imagens que aparecem. Às vezes, a gente olha um nome, gosta daquele nome, mas como nós não somos nativos do idioma, por mais que a gente conheça, tem uma certa fluência, é diferente do que um nativo. Então, às vezes, você vê que a visão que você adquire quando você vê uma imagem daquele nome, ela acaba te afastando de algumas coisas que você achava bom e, muitas vezes, deixando bem claro para você o potencial de determinado nome. Pô, Loro, mas é muita coisa para escolher um nome de domínio. Ah, é muita coisa. Só que assim, hoje o prompt está pronto, está bem fácil. É colocar dois prompt lá, executar e ele vai te dar as respostas. Eu gosto de fazer as coisas com bastante cuidado e zelo. Por quê? Porque o mercado é muito competitivo. Então, por exemplo, no prompt que eu criei para as imagens, eu faço essa pergunta. A imagem representa o meu negócio? A imagem possui partes que não combinam com o meu domínio? Elas são restritivas? Qual das imagens mais se assemelha aos meus planos de nicho e produtos com tráfego pago? Então, é dessa forma. Eu vou mostrar para vocês agora o prompt funcionando. Então, eu tenho aqui, eu vou copiar esse primeiro prompt que está aqui. Vou colocar ele aqui. Eu estou em uma aba nova, está vendo? Não tem nada nessa aba aqui. E pedir para ele gerar exatamente os nomes. Aqui, eu pedi até para ele listar alguns nomes que eu peguei lá no Bard, naquela consulta, que são associações positivas, como, por exemplo, a palavra Nutra, Health, Shop, Product, Store. Palavras nesse sentido. E algumas palavras também estão dentro do prompt para ele se afastar. Então, lá em cima, eu passo essa informação. Pedi para ele tirar também qualquer .com, porque a gente não está ainda definindo qual que vai ser. Vai depender do valor, da disponibilidade. Então, é dessa forma. Agora, ele está gerando os 75 nomes. Eu pedi para ele gerar sobre várias considerações de mercado, potencial, a relevância do setor e calcular a média. Eu fiz uma média aritmética, ou seja, eu atribui o mesmo peso para o ponto de vista do especialista do mercado como uma pessoa que não sabe nada de marketing. Claro que você pode fazer uma média ponderada se quiser e falar, não, o especialista tem 70% e a pessoa comum tem 30%. Eu acabei deixando metade e metade, porque eu julgo que a pessoa que está comprando, que não conhece marketing, ele também tem a sua relevância de entender que o domínio é um domínio que tem credibilidade. Então, ele está aqui agora. Ele vai mostrar aqui, ele cria uma tabelinha com o nome, Nutrisphere Store. A opinião do especialista é que esse aqui é 98%, é excelente. E eu também gosto demais desse nome, gostei. Uma pessoa genérica, 100%, ficou com a média de 99%. Ele vai criando os nomes. Então, ele vai criar aqui 75 nomes. Ah, eu quero 50. Muda lá e põe 50. Por que 75? Coloquei. Aqui ele está apresentando, no fim, os 10 melhores que ficou. Eu posso pedir para ele gerar a lista completa. Inclusive, ela tem aqui, aqui no arquivinho Python tem todos os nomes. Eu posso dar um comando aqui para ele gerar, no caso, o arquivo no Excel. Eu posso virar para ele e falar aqui. Please generate the Excel file with every 75 names. Ou somente please generate Excel file. Vai dar na mesma, ele vai gerar aqui. Então, aqui, por exemplo, aí claro, eu vou olhar. Eu não vou só me basear na pontuação dele. Por acaso, dessa vez, a pontuação dele bateu muito com a minha. Tem vezes que eu gosto mais um nome que está aqui. Ou eu gosto de outro que está aqui. Ou, às vezes, não está nessa lista. Eu vou olhar lá. Então, eu pego o Excel e olho lá cada nome. Então, eu olhando aqui, Nutrisphere Store. Eu, particularmente, pretendo vender bastante coisa de Nutra, que é mais ou menos a área que eu gosto, que eu trabalho. Um trabalho, né? Pô, uma loja com aqui. Então, me passa uma coisa boa. Health Vibe Store. Nutra Harmony Store. Vita Health Store. Também são nomes que têm a ver com aquilo que a gente está vendendo. Por exemplo, essa aqui já é uma coisa mais espiritual. Não tem nada a ver. Por exemplo, no meu entendimento. Vitality Zone Goods. Também é legal, mas está muito preso na questão de vitalidade. Não é só isso que a gente vai trabalhar. Então, tentar não deixar tão genérico. Aí está aqui o arquivo no Excel. Se eu clicar aqui, ele vai abrir lá o arquivinho. Certo? Está aqui. Ele vai abrir o arquivo aqui. Com os nomes de domínio e tudo. Claro que aí você tem que vir aqui e ajustar. Dar uma melhorada aqui na questão do layout. Ele dá aqui a média final, o nome de cada um que está aqui que ele gerou. Está vendo? Então, eu gosto de olhar aqui. Aqui você fica tranquilo para trabalhar com isso. E eu tenho... Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho um segundo script. Pronto. Que no caso é esse aqui. Esse aqui, eu vou pedir para ele gerar uma imagem para cada uma das dez primeiras. Que é essa daqui. Ele é meio teimosinho. Às vezes ele dá uma recheada. Então, aí você tem que dar uma complementada aqui. Às vezes você tem que falar, por favor, gere as dez imagens. Às vezes ele gera uma ou duas e para. Mas, normalmente, dá certo. O prompt já está bem afinadinho. Então, ele vai criar as imagens aqui. O que eu pedi para ele? Eu pedi para ele criar uma imagem para cada nome desse aqui. E ele esquecer tudo o que ele sabe sobre o nosso business. Se trata de mercado de afiliados. Esquece tudo. Olha só o nome. Como se ele não soubesse absolutamente nada. E faz uma imagem. Eu, particularmente, gostei desse nome. Nutra Sphere Store. Eu não tinha visto ainda. Apareceu agora. Esse eu gostei. Vamos ver. Nutra Vibe Zone. Menos, mas também é legal. Health Essence Shop. O que mais? Ó, Vita Health Store. Gostei. Eu achei um nome adequado esse daqui. Tá? Mas, claro. Esse é o gosto de cada um, pessoal. Eu, particularmente, me chamou a atenção esse nome. Achei que é um nome adequado. Eu já descartaria alguns nomes. Então, por exemplo, Vital Harbor Store, eu já descarto. Health Haven Goods, também descarto. Baseado naquilo que eu... Aí ele começou a fazer aqui. Por exemplo, a primeira. Pô, essa primeira imagem. O que essa imagem reflete? Essa imagem reflete. Pô, é uma loja, né? Online que tá vendendo pro mundo inteiro. Tá distribuindo produtos no mundo inteiro. Que tipo de produtos? Encapsulado. Produtos, né? Comprimidos. É produtos de qualidade. Tá? Então, aqui me dá essa visão. Tá? Eu tenho essa outra aqui. A segunda. Vamos ver qual que é a segunda aqui. A segunda é Nutra Vibe Zone. Então, o que é que é? Nutra Vibe Zone. Também é interessante. Tá vendo? Nutra Vibe Zone também passa uma informação adequada. Health Essência. Aqui eu já vejo, claro, que não tem nada a ver com o que a gente quer. Porque tá relacionado a Essências. Tá vendo? A impressão que dá alguma coisa de cheiro. Não tem nada a ver. Né? Então, eu já descartaria ela aqui. E assim, eu vou olhando uma por uma que ele vai criando aqui. Pra ter uma ideia. O que que ela representa. Por exemplo, essa aqui é a quarta, né? Vamos ver qual que é. Devia ter colocado o nome ali em cima, né? Pra não ficar isso aqui. Mas Health Vibe Store. Vamos ver. Health Vibe Store. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tá... Aparentemente é o formato de um coração aqui e tal. Né? Beleza. Mas ela não tá muito focada nos produtos. Health Vibe Store. É uma loja de saúde. Né? Relacionada nessa vibe de saúde. Não. Eu queria deixar... Não quero restringir só a saúde. Né? É saúde. É nutrição. É melhoria. É encapsulado. Esse tipo de coisa, né? E aí vem cada produto, ó. Vita Health Store. Essa aqui, tá vendo? Já tá um pouco melhor. Se ele é saúde e bem-estar. Tá vendo? Mas esse nome, ele não remete a encapsulado. Ele não remete diretamente. Tanto é que não tá aqui, ó. Né? Nessa questão. Aí Health Haven. Eu também já descarto, ó. Tá vendo? Parece que é o paraíso dos itens de saúde. Né? Eu particularmente costumo descartar. Né? Mas, por exemplo, essa aqui já é mais para o lado espiritual. Então, eu faço isso aqui justamente, tá? Para ver qual é o produto mais adequado e excluir alguns. Nesse caso específico, eu ficaria com a Nutris Fair Store. Claro que eu não olhei a planilha. De repente, tem outros nomes mais adequados. Mas, até coincidiu com o primeiro nome. É muito comum não coincidir. Às vezes, o nome que eu gostei mais tá aqui. Né? Mas isso não importa. Isso aqui é só uma referência, tá? Então, agora, com esse nome, o que eu faço? Eu vou lá, né? Na empresa que eu vou, tá? Hospedando, eu vou lá e faço a compra do domínio. Eu vou lá e coloco esse nome. Vejo a disponibilidade que tem, claro. Né? E aí, eu vou comprar. Eu vou comprar o .com? Normalmente, não. Não precisa comprar o .com, né? Eu até comentei já nos slides sobre isso. Eu costumo comprar um mais barato, mas que também passa credibilidade. Pessoal, se vocês quiserem o link para download dos prompt, deixa aqui um comentário. Eu quero o link dos prompt. Eu vou estar enviando individualmente para cada um. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.